Temos essa ideia de que o propósito de falar é, na verdade, conseguir o que queremos. Por exemplo, eu quero sorvete agora, seja lá o que for. O que eu percebi é que esse é o benefício de se expressar. O verdadeiro propósito de se expressar é... Por que as pessoas fogem das suas emoções? Por que elas escondem e reagem tanto com suas emoções, ao invés de aprender e ter curiosidade sobre elas e dominá-las? Por que acontece isso? Eu diria duas coisas logo de cara. Uma é a sua vida anterior, suas primeiras experiências de vida. Então, depende do tipo de experiência que eles tiveram enquanto cresciam e das coisas que aprenderam nessas situações. Se eles tiveram a experiência de uma família onde os sentimentos eram reprimidos, ou se eles viviam em um ambiente doméstico que era explosivo ou raivoso, ou se houve trauma, abuso, essas coisas levam as pessoas a começar a se comportar de certas maneiras em resposta ao que passaram. Mas eu sinto que isso é 98% do mundo, né? Ninguém tem uma infância perfeita. Exatamente. Ou podem haver pequenos traumas que se acumulam. Talvez não fossem esses pais explosivos, mas foram negligenciados, alguns comentários que ficaram presos na cabeça, e esse pensamento negativo. E nem foi uma infância tão ruim assim, mas muitas pessoas se identificam e isso as afeta. Exatamente. Isso é uma peça do quebra-cabeça. Mas a única coisa sobre a qual eu realmente falo mais do que sobre nossa experiência de vida anterior é que a maneira como sentimos o sentimento é, na verdade, parte do motivo pelo qual acho que as pessoas se fecham ao sentimento. A maneira como sentimos. Como sentimos o sentimento. Como a maioria das pessoas sente os sentimentos. A maioria de nós passa a saber o que sente por meio da sensação corporal. Por como se sente. Como literalmente se sentem no corpo. Está formigando, dormente, sufocamento. Ou é um peso. É. Pense na decepção ou na tristeza. E para muitas pessoas, não para todo mundo, mas para muitas pessoas é uma experiência meio que no peito. Esse peso ou uma sensação de desamparo que talvez pareça um soco no estômago. Ou algo assim. Raiva. Onde está surgindo em seu corpo. Furiosa em seu corpo. E você não consegue parar a sensação. Certo? Ou o constrangimento onde você pode ver a vermelhidão. Eu sinto calor. E não é que não queríamos sentir toda a gama do que sentimos. É que não queríamos sentir a sensação corporal que nos ajudava a saber o que sentimos. Por que não queremos sentir a sensação corporal? É porque é doloroso? E desconfortável. E não conseguimos estar no controle disso. É, não estamos no controle. Não estamos no controle. Não estamos no controle do que estamos sentindo. E não até que esteja em nossa consciência. Não até que chegue ao ponto de, Oh, peraí, consigo sentir o calor no meu rosto. Ah, eu estou com vergonha. Então, esse é o ponto em que posso dizer, Ah, posso respirar fundo e acalmar isso. É quando está em nossa consciência que conseguimos reprimi-lo ou regulá-lo. Então, a gente não quer sentir essas sensações no corpo quando temos a emoção de tristeza, raiva, decepção ou vergonha. É que não queremos sentir no corpo. Correto. Por que não queremos sentir a dor? Por que a gente resiste a isso? Por que é desconfortável? Desconfortável. Isso é geralmente o que eu observo. Eu acho que é desconfortável. É desagradável. É uma dessas coisas. É. Não é divertido. Não é divertido. E as emoções prazerosas nos dão literalmente uma sensação excelente em nosso corpo. Aham. Vemos em direção a isso e queremos nos afastar das coisas que são desconfortáveis. Ok. Então, o que as pessoas costumam fazer nessa situação quando sentem desconforto? Se desconectar ou se distrair. E essa lista é interminável. Certo. E aí que entra o vício, né? As sensações entorpecentes, distrações e tudo isso. Absolutamente certo. Então, pode ser telas. Certo? De qualquer forma, rede social, TV, e pode ser uso de substâncias, comida, sexo, pornografia. É. Workaholics, ser viciado em trabalho. Qualquer coisa para se ausentar. Qualquer coisa para evitar, né? Evitar os sentimentos. Sim. É como se a gente buscasse os sentimentos positivos e evitássemos os dolorosos, né? Mas quando os sentimentos dolorosos estão sinalizando para a gente, estão dizendo algo... Como outros falaram, são informações. E a maneira como vejo isso, todos os nossos sentimentos, agradáveis ou desagradáveis, são informações para nós, principalmente os desagradáveis. Mas seria verdade também para o agradável, que podemos fazer uso desses sentimentos. Uma vez que temos consciência deles, podemos fazer uso desses sentimentos para tomar decisões, nos expressar ou agir. E parte disso também é entender que nossos sentimentos podem ter um propósito e nos ajudam a evoluir e crescer. E eles podem ser usados para coisas específicas. É. Eu acredito que Susan David disse que esses sentimentos são informações e não ordem, né? Certo, sim. Não é algo que a gente devia estar reagindo, mas a gente tem que pensar. São dados, são informações. Como eu posso responder com base nessas informações? Como é que eu posso rapidamente reagir ao invés de entorpecer, né? O que é que está faltando em mim tendo isso? Como é que eu posso processar de maneira saudável, né? Então, parece que tantas pessoas no mundo, inclusive eu, por muitos anos, estavam tomando decisões com base em evitar a dor e em entorpecer a dor e não querer enfrentar essa dor, lidar com isso. O que é que acontece quando enfrentamos a dor? Eu acho que nos tornamos seres humanos mais completos e autênticos. E como resultado, novamente, você falou muito sobre nos tornarmos nossa versão melhor. Então, somos mais autênticos, mais genuínos. E mais de nós está disponível para o relacionamento. Ou mais de nós está disponível para ir atrás do que queremos na vida. Pense em quando nos permitimos experimentar a plenitude. Toda a gama do que vivemos. Então, todos nós estamos disponíveis para qualquer coisa que quisermos colocar na vida. Que se trate de autoexploração, quer de construção de relacionamento, e quer seja, tenho este grande sonho e objetivo e vou usá-lo na busca disso. Quantas pessoas no mundo, ou qual a porcentagem de pessoas que não são completas porque não são capazes de enfrentar suas emoções de maneira saudável? Quantas pessoas você acha que lutam contra isso? Bastante. Em termos de porcentagem, 50, 80? Não, não. Eu estaria inclinada a classificar pelo menos em 70 ou 80%. Que não estão dispostos a enfrentar, né? É um número alto. É bem alto. Sim. Não veríamos esse nível de vício se isso não fosse verdade de alguma forma. Não veríamos esse nível de ausência. Não veríamos esse nível de violência. Certo, porque eu precisaria ficar com raiva e reagir, causar guerra e lutar, brigar com as pessoas. Não há razão para isso. Você não precisa gritar, né? Se você fosse completo, certo? Sim. Porque você não podia lidar com o conflito de uma maneira mais pacífica e... Exatamente. Exatamente. Não de uma forma reativa, né? Baseada em... Essa dor me machuca. E deixe-me espirrar tudo em você. Ou jogar tudo em cima de você. Renegam. E mais pessoas renegam sua experiência. Ou se afastam de sua experiência. E como resultado, ocorre a dor para os outros também. O que quer dizer com renegar? Tipo, não assumir responsabilidades? Não reconhecer e não assumir a responsabilidade. Digamos que estou zangada. Estou desapontada com alguma coisa. Mas a única maneira que permito expressar isso é através da raiva. É. É o que muita gente faz, né? Tipicamente, do jeito que eu cresci, sendo um homem crescendo, você não pode se expressar sem... Quer dizer, você não pode falar nada que não seja na linguagem da raiva, né? Não pode ficar triste ou vulnerável. Ou explorar um elemento diferente da emoção. Era raiva apenas e ficar bravo ou... Sim, certo. Não dizer nada. Isso era o que eu senti e podia expressar. O que criou mais raiva dentro de mim, porque eu não consegui expressar uma gama de sentimentos. E essa também é outra forma de desconectar e distrair. Que você permita apenas um padrão, em vez de ter toda a gama do que você está vivendo, e expressar toda essa gama. Então, se você ficou desapontado e se tornou raiva, agora você está usando um sentimento padrão. E essa é a única forma de se relacionar com outra pessoa. E isso é negar o que está sentindo. Então, você acha que, e novamente, é apenas a sua opinião, mais ou menos 70% pode estar desconectado desse mundo das emoções, né? O mundo... Agora você está me convidando para um palpite. É, um palpite. É só uma suposição, mas... Com base na sua experiência, com as pessoas com que você trabalha, no que você vê acontecendo, é um bom palpite, né? Eu provavelmente diria a mesma coisa. O quão fácil é para as pessoas chegarem em um lugar de plenitude? É muito desafiador, leva anos, ou é possível que se recuperem e dominem suas emoções com mais rapidez? Não acho que leve anos. Eu acho que se você quiser avançar para uma compreensão muito mais profunda de si mesmo, essa pode ser uma jornada que leva anos. Mas se você quiser ser capaz de administrar seu estado emocional e ter acesso a toda a gama do que sente, e então ser capaz de usá-lo em experiências cotidianas, isso é algo que pode, eu diria, acontecer mais rapidamente do que as pessoas pensariam. Sério? Sim. Você já trabalhou com milhares de pessoas nisso. Quão rápido pode ser? Seria tipo... Então, a beleza de... E já conversamos brevemente antes, mas uma das coisas que reconheci é a maneira como abordei parte desse material sobre sentimentos é que uma vez que você tenha o conhecimento, uma vez que você tenha o conceito, ou a ideia, ou a consciência, você pode realmente experimentá-la imediatamente. E o que descobri, especialmente com a ideia de experimentar o sentimento, em vez de me desconectar dele, mesmo no começo dessa experimentação, então digamos que eu seja alguém que está ausente de tudo há muito tempo. E então eu digo, tudo bem, vou apenas experimentar isso. Vou só ser curioso sobre isso e apenas tentar. E eu faço isso. O que começa a acontecer é que há uma elevação orgânica natural e uma sensação maior de você ser verdadeiro consigo mesmo. Porque você aceita toda a gama de sua experiência real, em vez de descartá-la ou tentar se desconectar dela. E por que as pessoas têm medo de expressar emoções? Por quê? É o medo do que vão dizer sobre elas? É o constrangimento? A vergonha? Não. O que é? Eu falo sobre a dificuldade de alguém com oito sentimentos desagradáveis no livro. Então o foco deste corpo de trabalho está centrado em nossa dificuldade em vivenciar e expressar oito sentimentos desagradáveis. Então os sentimentos são Tristeza, Vergonha, Desamparo, Raiva, Vulnerabilidade, Constrangimento, Decepção E frustração. Sentimentos São estados de sentimento. Alguns deles São meio que combinados com um pouco de pensamento. O que descobri é que Por mais que nosso pensamento possa atrapalhar e fazer com que nos afastemos de muitas coisas que são importantes para nós, Na verdade, descobri que nossa dificuldade em vivenciar e expressar esses sentimentos, Na verdade, era mais um obstáculo e uma obstrução. Então, para mim, esses oito se tornaram realmente centrais. A maioria das pessoas dirá, Bem, a ansiedade não existe, O medo não existe, Eles não estão no livro. Para mim, por razões importantes, A razão pela qual eu escolhi esses oito, E, novamente, Foi ao longo do tempo. Tinham cinco e depois sete, E, eventualmente, eu decidi oito. E a razão disso É que são as reações espontâneas mais comuns do dia a dia. Quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, Ou do jeito que acreditamos que deveriam acontecer, É o fator cotidiano desses sentimentos. Em qualquer dia, Em qualquer semana, Mês, Você passará por uma variedade desses sentimentos. Se eu responder a sua pergunta Sobre o que torna tão difícil para as pessoas Se expressarem ou se comunicarem, Para mim, Isso remonta a esses oito sentimentos. Não é sobre como alguém vai responder, Mas se você parar e pensar nisso, A dificuldade de falar abertamente Não é um problema de fala. O que é? É o problema da dificuldade com a sensação desagradável. As pessoas não têm capacidade de se expressar com quem? Quem quer que seja. Sobre o que? Exatamente. Exatamente. Não importa quem, Não importa o que, Pode ser tão simples quanto uma troca em uma loja. Tipo, você pode se sentir desconfortável, Tipo, Ah, eu comprei essa coisa, Mas preciso devolver, Mas me sinto desconfortável em devolver o que quer que seja. Pode ser um amigo próximo que acabou de te dar um bolo. Hum, Ou no restaurante, Ou algo assim, Dizer como se sente, Eu me sinto decepcionado, Desprezado. E o mesmo vale para um parceiro íntimo, Um chefe. Não importa Quem. E o que acontece quando não falamos sobre como a gente se sente? Acho que o efeito é realmente profundo. Então, Algumas coisas diferentes aqui, Luiz. Isso é importantíssimo para mim, Porque, Se você vai me deixar vagar um pouco, Vai em frente, Vai em frente. A primeira coisa a entender é que a dificuldade de se expressar Não é realmente um problema de fala, É um problema de dificuldade com a sensação desagradável. A razão pela qual não vou me expressar, Primeiro, É porque não estou disposto a lidar com meus próprios sentimentos desagradáveis. Porque você sabe que vai ter uma sensação desagradável falar abertamente, Não quer lidar com isso, né? Então, Digamos que estou decepcionada, E não quero ter que dizer a você que ocorreu alguma conversa entre nós Em que fiquei decepcionada. Não gosto da experiência em mim mesma, Não falo nada. Mas para falar sobre isso, O que vai tirar o obstáculo entre nós? Porque se eu não falar agora, Há uma distância. Uma barreira. Certo. Se eu quiser que essa barreira desapareça, E que permaneçamos próximos, Eu tenho que lidar com isso. Então, pense que para ter uma boa conversa, Eu não só tenho que lidar com o desconforto do meu próprio desconforto emocional, Eu tenho que lidar com o desconforto do seu desconforto emocional. Posso te aborrecer, posso te frustrar, ou te decepcionar, o que quer que seja. Você pode receber a raiva em resposta. Agora, tenho que lidar com os seus oito sentimentos desagradáveis. Caramba! Simultaneamente com os meus oito sentimentos desagradáveis. E como resultado, eu vou recuar. Não nos expressamos porque não queremos lidar com os sentimentos desagradáveis que estão envolvidos. Com nós mesmos e com os outros. Com outros. Vamos seguir o caminho positivo. Quero te dizer o quanto gosto de você, ou te admiro, ou quero estar perto de você, ou te amo. Isso vai envolver vulnerabilidade. E pode ser uma decepção porque você pode olhar para mim e dizer, Não estou sentindo a mesma coisa. Certo? É. É decepcionante se você não tiver a resposta, Então, se expor de maneiras positivas emocionalmente, se expressar, Você ainda pode se decepcionar, ainda pode ter uma sensação desagradável. A expressão desconfortável e a expressão positiva ainda podem responder, né, com oito sentimentos desagradáveis. Então, para poder falar confortavelmente, Você deve estar disposto a aceitar que a experiência de sentimentos desagradáveis pode fazer parte dessa jornada. Eu acho que as pessoas deviam usar isso como experimento e dizer, Ok, quais são as coisas que eu tenho dito ultimamente para as pessoas mais próximas da minha vida, Ou para conhecê-los, talvez. E me permitir, talvez, nas conversas não tão agradáveis e ver como é, Ver o que é que se abre no espaço de resposta, Em como administrar sentimentos agradáveis e desagradáveis depois, certo? Certo. Mas a maioria das pessoas tem medo de dizer, É... Eu me preocupo com você, ou... Certo. Ou eu te amo, ou... A que tal que você significa para mim, Porque, na realidade, essas pessoas não têm certeza do que vão receber como resposta. E você me decepcionou, eu fiquei decepcionado quando você me deu bolo, Podemos fazer um acordo daqui para frente, ou algo assim, né? Certo. E algumas pessoas não se expressam, não expressam nada disso. Mas aqui estão algumas coisas interessantes sobre isso. Minha advertência sobre falar abertamente é que precisa ser gentil e bem-intencionado. Consciente. Consciente. Os mais importantes. Gentis. Positivo, gentil e bem-intencionado. Eu amo que você disse isso. Positivo. Se eu vou te encorajar a falar abertamente, Ou se você quer que as pessoas experimentem com isso, Então não é sobre... Você me faz me sentir assim, né? Então não é sobre isso. Eu amo que você diga isso porque eu estava dizendo de antemão, Fora da câmera, né? Eu tenho feito terapia e coaching a cada duas semanas por quase dois anos, Já passaram quase dois anos, Com a minha namorada. É... E quando eu comecei minha relação, eu falei, Olha, eu sempre quis começar a terapia de casal. Você sabe, depois de alguns meses de namoro, Eu disse, vamos tentar junto, Porque eu não quero que tenha um problema, Eu quero que seja tudo bem. E eu quero ter certeza que a gente está na mesma página disso, Antes de ter problemas, né? E eu disse, não tem razão para eu ficar chateado com você, Por nada, né? Hum... Com base em termos de acordo ou algo assim, Mas não há razão, você pode viver sua vida plenamente, Eu não vou ficar chateado. Eu não vou esperar nada de você, Eu não vou ficar chateado com você, Porque a gente tem um certo padrão de acordos. E eu disse, a única coisa que eu vou ficar chateado, Só tem uma coisa, Eu já contei essa história algumas vezes, Eu disse, Eu só fico chateado se você vier para mim como ataque, E não fizer de um ponto de vista consciente. Se eu te decepcionar, Você pode falar o que você quiser, Pode vir até mim com qualquer coisa, Mas tem que ser de um ponto de vista consciente. Venha de um lugar amoroso e gentil, Você disse positivo, gentil e bem-intencionado. Saiba que eu não estou tentando machucar você intencionalmente, Saiba da minha intenção, que é muito boa. E se eu fizer algo estúpido, Então você pode me avisar de uma maneira positiva, Gentil e bem-intencionada. E eu vou receber isso, Mas se você vier para mim com raiva, Ressentimento, expectativa, agressão, Eu vou ficar na defensiva, né? Eu vou chegar para você e dizer, O que é que você está fazendo agora? Você não está sendo consciente agora. Certo. Não vou receber essas informações. Eu nunca irei até você dessa forma, Então não venha para mim assim. E é por isso que eu quis fazer terapia juntos, Acho que isso permite que a gente mantenha um ambiente tranquilo Claro. Para o crescimento. Então eu fico feliz que você disse isso, Porque não é falar, Deixa eu falar o que eu realmente sinto E descarregar minhas emoções em você. Não dá para criar uma conexão assim, né? Não, não. Ou um laço. Exatamente. Dessa forma, as pessoas só vão ficar na defesa. Isso quebra a segurança. Mas por que tem tanta gente com dificuldade Para falar de maneira consciente, De uma maneira positiva, gentil e bem-intencionada? Por que elas reagem? Ou elas gritam coisas ruins para outra pessoa? Isso vai entrar em muitas outras dinâmicas. Em primeiro lugar, é desconfortável para mim. Então eu vou fazer você sentir isso em vez de eu sentir. É, você me fez me sentir assim, agora eu vou deixar você assim. E é isso de quê? Você me fez sentir assim, Que também é uma forma incorreta de pensar sobre isso. Uma mentalidade de vítima. Exatamente. Então, vou ser agressivo em resposta. Ou vou te atacar para que você sinta o que eu estou sentindo. Em vez de eu te contar. Porque de alguma forma o relato não serve. Então agora vou amplificar e aumentar. Tenho certeza que você vai me ouvir. Certo, certo. Mas essa é outra história para a qual podemos ir também. Mas isso é uma parte. Eu não quero sentir. Então vou fazer você sentir. E o que acontece quando alguém faz isso? O vínculo se quebra. E assim não há segurança. Se você está fazendo isso comigo, Vou me retirar porque não me sinto seguro. Certo, vou me desconectar, vou colocar uma parede, Vou colocar um muro, não vou falar com você, Ou vou ser agressivo, seja lá o que for. Mas não há intimidade assim. Correto. Você perde a união. E para mim, não é só sobre o que está sendo dito, Mas também como é dito. E a maioria das pessoas em um relacionamento Não faz essas duas coisas. Fazem um e se perdem no detalhe. Mas não fazem o segundo. Que é conversar sobre o que foi dito. Sobre o revirar de olhos. Linguagem corporal. Energia. Tudo isso. Mas às vezes, é aí que está a infração. Então não é bem o que você diz, Mas como você diz. Pense nisso como ambos. Os dois. Você tem que estar consciente de como você diz. Não dá para dizer, você é uma pessoa terrível, De um jeito amoroso, não é mesmo? Você não pode dizer, você é uma pessoa má, Eu te odeio. E sorri. Não funciona. Você tem que... Na verdade, qual a melhor maneira de falar com um parceiro íntimo? Ou com alguém íntimo da sua vida? Um amigo? Um romance? Qual a melhor maneira de se expressar? Se você fica magoado, decepcionado, Alguém te deixou infeliz? Bem, a primeira coisa, Eu falo sobre isso no livro. E chamo de aposta preventiva. Então, o que eu quero que as pessoas façam, Ou encorajo as pessoas a fazer, É pensar sobre qualquer que seja o obstáculo da comunicação. Então, digamos, Acho que você vai rir de mim. A primeira coisa que eu faço é, Sabe de uma coisa, Luiz? Eu realmente quero falar com você sobre uma coisa. Minha maior preocupação é que se eu tocar no assunto, Você vai rir de mim. Se eu disser isso a você, A atração típica dos ouvintes é dizer, Não, não vou. Não é. Eu vou ouvir você. Deixe-me te ouvir. Então, agora eu tenho a sua atenção. Então, é meio que compartilhar a preocupação Ou o medo da pessoa também, né? Certo, certo. Por quê? Porque quero derrubar o obstáculo da conversa. Então, novamente, Falar abertamente não te dá licença para ser malicioso. Então, está vindo de um lugar gentil e bem intencionado. Estou vindo até você porque, Sabe de uma coisa? Sinto que eu estou um pouco distante de você, E não é isso que eu quero. Eu quero que estejamos próximos. Eu quero falar com você sobre X. E quando vi a pessoa cara a cara, Eu costumava segurar um travesseiro. Posso pegar o livro emprestado por um momento? É. Eu costumava explicar assim. Pense nisso como travesseiro. E temos algo para resolver. E quero falar com você sobre minha decepção, Ou o que quer que seja. Eu faria isso. É como se houvesse uma conexão se o obstáculo estivesse ali. Se eu não falei com você, é só o obstáculo. Mas no momento em que digo, Tudo bem. Quero falar com você sobre essa coisa que está atrapalhando. Que é minha decepção ou minha preocupação de que você vai rir de mim. Agora o obstáculo foi removido. E podemos estar próximos novamente. Então, é super importante poder falar abertamente no relacionamento. Porque permite que os laços de intimidade E a profundidade dessa conexão cresçam. E muitas pessoas não criam a aposta preventiva primeiro. Eles vão e descarregam apenas, né? Correto. Não fazem isso de uma maneira positiva, gentil e bem intencionada também. Certo. Vão de um lugar frustrado, magoado e malicioso. Não quero sentir nenhum desses oito sentimentos. Eu vou descarregar em você. Não vou ser consciente na forma como eu me comunico. Só não gosto do que aconteceu. Então, aqui tá. Pega aí. Você me machucou. Eu vou te machucar de volta. E isso é inútil, né? Não. Não há nada de bom que saia disso. Não há nada de bom. E aqui está outra coisa para mim sobre se expressar. Há uma variedade de grandes coisas que aconteceram. Na verdade, eu acho que a nossa capacidade de falar com desenvoltura na vida, de falar o que a gente quer, para quem a gente quer falar, todo esse tipo de coisa, a hora certa. De novo, com a ressalva de ser gentil e bem intencionado, que ser capaz de falar com facilidade é, na verdade, o super bonder para ter confiança. Que se não falarmos, se nos sentirmos confiantes de várias maneiras e pudermos experimentar nossos sentimentos, mas não tivermos aquela camada adicional de falar com facilidade em qualquer situação em que precisemos, então eu não acho que sentimos esse tipo de experiência inabalável em nós mesmos. Então, o que eu descobri é que temos essa ideia de que o propósito de se expressar é, na verdade, conseguir o que queremos. Ou, nesse caso, pode ser parar alguma coisa, colocar ou impor limites, seja lá o que for. Ou é, literalmente, conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu quero sorvete agora. O que eu percebi é que esse é o benefício de se expressar. O verdadeiro propósito de se expressar é nos fazer crescer. E acho que quando descobrimos que temos nossa voz, é quando começamos a sentir essa força profunda dentro de nós. Confiança e força dentro de nós. Há duas coisas que eu quero discutir aqui. Um é a capacidade de falar abertamente, praticar e assumir isso, e de ser capaz de lidar com os sentimentos e ficar confortável com os sentimentos desconfortáveis. É como aprender a dominar a tristeza, a vulnerabilidade, a raiva, o desamparo, todas essas coisas, a vergonha, e não deixar que isso consuma a gente, mas deixar isso fluir, né? Passar através. Isso, passar através da gente. E ficar ok com isso, tipo, ok, eu tive uma conversa incômoda hoje, eu estou sentindo isso, mas eu estou vivo, eu estou legal, eu estou bem, está tudo bem agora. Na verdade, a gente está mais forte agora. E praticar isso de forma consciente. Essa é uma coisa que eu quero falar. E a segunda coisa é, é possível simplesmente não deixar as coisas afetarem a gente? e não precisar se defender porque estamos muito bem e a gente sabe que as pessoas são as pessoas e fazem o que querem fazer e dizem o que querem dizer também. E ficar ok, eu não vou levar para o pessoal, vou digerir isso. Eu não preciso falar nada, talvez eu consiga, talvez eu não precise, eu vou ficar porque eu estou vivendo uma vida intencional. É meio que as duas coisas, né? Praticar estar desconfortável ou estar confortável com sentimentos desconfortáveis e praticar a expressão de forma consciente e passar por isso. E eu também preciso mesmo jogar esse jogo. Não é um jogo, mas eu preciso estar nesse espaço. Ou não gosto do que aconteceu ali, mas eu estou bem, estou seguro, estou aqui por mim e a vida é boa. Essa pergunta tem alguma complexidade. A segunda. A primeira é óbvia porque vamos praticar. E quanto mais praticarmos dessa forma, mais saudáveis nos tornamos. Mas com a segunda é, bem, eu não preciso fazer isso. Na verdade, me sinto bem. Não estou levando para o lado pessoal. Esse tipo de ideia. Até certo ponto, eu diria que funciona e que provavelmente tudo bem. Mas há outro elemento disso em que vi as pessoas responderem dessa maneira, onde essa é a fuga deles. É uma fuga espiritual ou algo assim. Sim, essa é a maneira deles não negociar. Tipo, eu estou bem, está tudo bem, mas na verdade você não digeriu isso, né? Então, para usar suas palavras, uma delas é uma fuga espiritual. A segunda é que, na verdade, isso não permite que você cresça ou que a outra pessoa cresça. Hum, isso é verdade. Talvez eles continuem decepcionando o outro ou não estejam cumprindo a palavra e você deixa para lá várias vezes. Certo, e você está afetado. E isso está prejudicando o relacionamento. Agora você continua se afastando porque a pessoa continua fazendo o que está fazendo. Eles estão sem integridade, decepcionando você, o que quer dizer? Então, agora você não consegue o crescimento. A outra pessoa não consegue o crescimento possível. E o relacionamento não consegue crescer. É muito importante que as pessoas se verifiquem e reflitam. Preciso dizer alguma coisa? E a maioria das pessoas vai recuar porque não quer lidar com o desconforto. Interessante. Então, eles fazem a fuga espiritual. Em vez de dizer, sabe de uma coisa? É importante para mim. Entender que o propósito de se expressar não é sobre necessariamente acertar 100%. É amadurecer a si mesmo. É tentar conseguir o que quer, eu acho, né? Tentar esse resultado final, mas é mais para você crescer, né? E com sorte, crescer a outra pessoa e criar uma relação melhor. Com que frequência você fala abertamente na vida? Na sua vida? Na minha vida? É. Depois que percebi isso, mudou a forma como me comportei. Sério? Em ambas as direções. Se eu olhar para trás, 5 anos, 10 anos, Sou uma pessoa muito diferente agora em termos de vontade de me inclinar ao desconforto e ir para lá. Porque sei que melhora com o tempo. E, novamente, venho de um lugar gentil e bem-intencionado. Então, não tenho esforço para machucar. É. Eu quero fazer o que quer que esteja acontecendo melhorar. Tive situações que não deram certo. Sim. Então, eu tenho que lidar com a minha decepção. E não é uma sensação boa. Não é bom. Mas, a mesma coisa para mim, uma parte disso tem a ver com os mantras pelos quais vivemos. Então, um dos meus é, que vou aprender com cada experiência de vida. Isso faz parte da intenção. Ou vou ver até onde posso ir. E dizer, ok, então isso faz parte. E então, para mim é, como posso crescer com essa experiência? Novamente, voltando ao ponto anterior, é viver de forma consciente. E o outro lado disso é garantir que as pessoas saibam que me importo com elas. Então, me tornei muito mais expressiva sobre o amor e muito mais intencional em garantir que transmito meu cuidado, meu profundo cuidado, meu amor. Você não comunicava isso no passado? Quando eu era muito mais jovem, eu diria que não era tão boa nisso. Foi realmente uma evolução. E provavelmente, eu era melhor em descrever os sentimentos de cuidado que tinha ou em expressar isso. Com o tempo, e também com o trabalho que eu estava fazendo, eu pensei, tenho que melhorar nisso. Interessante. E a outra parte foi realmente descobrir que quando combinei os dois, de ser gentil e bem-intencionada, normalmente poderia falar as coisas que normalmente acharia muito mais difíceis de falar. Então, ficou muito mais fácil. Quando realmente começou a mudar para você, quando você começou a implementar com mais frequência essa estratégia de falar abertamente, foi há cinco anos, dez anos, dois anos atrás. Uau! Essa é uma boa pergunta. Então, parte disso foi profissional. O que para mim é um pouco engraçado, porque, no meu papel de psicóloga, costumo dizer às pessoas coisas que elas não querem ouvir. Então, eu tive que aprender como entregar essa mensagem cedo. E este trabalho, em sua forma mais antiga, começou provavelmente há 25 anos ou um pouco mais. Eu diria que a evolução provavelmente foi um começo muito mais suave, 25, 30 anos atrás. Mas com o passar do tempo, eu diria facilmente 15 a 20 anos. Ok, legal. E quanto tempo demorou para você se sentir bem com essas conversas desconfortáveis, consistentes? Até que sentiu... Eu posso falar abertamente, quase automaticamente agora, sem ter que esperar semanas para pensar sobre o que eu vou dizer ou como dizer isso. Isso já faz alguns anos, provavelmente 10 a 15 anos. Ok. E o que está disponível para as pessoas do outro lado? O que estava disponível para você depois que você implementou isso? Eu acho que, na verdade, os benefícios são profundos. O que acaba acontecendo é que você se torna mais congruente. E para mim, é onde está a magia da força emocional e da confiança. Então, se falamos sobre congruência, geralmente incluo cerca de oito coisas aqui. Mas as quatro primeiras, ou eu diria as mais importantes, é que nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações combinem. Então, o primeiro benefício ou conjunto de benefícios é que você tem uma experiência de si mesmo como tendo esse tipo de força interna e confiança. Então, você fica mais confiante quando é congruente. Sim. E quais são os outros quatro? Oh, espere! Te peguei agora, hein? Sim, me pegou. Dois deles têm a ver com o fato de sermos donos de nossa história passada, nossas atitudes e crenças e de nossos valores. e nossos valores como sexto são história passada. E o último é a visão do que queremos para o futuro, que todos eles se alinhem. E o que é interessante, mesmo aqui, Lewis, é que se eles não se alinham, muitas vezes nos sentimos ansiosos. E então, parte disso é ok, estou ansioso, então o que está fora de alinhamento? Uma dessas quatro coisas e você está desalinhando... Ou um dos oito, não estou contando a verdade sobre meu passado, não estou assumindo o que é verdadeiro para mim, para o futuro que desejo, ou estou sentindo algo e não estou dizendo, ou estou acreditando em algo, mas estou agindo com integridade em relação à minha crença. Certo. Ou dizendo meu valor é esse, mas não estou sendo esse valor. Certo. De forma que você possa... Se eu estou dizendo que eu quero tal coisa no futuro, se eu quero ser saudável, mas como comida ruim todo dia, estou desalinhando e começo a me sentir ansioso e sobrecarregado, estressado, o que quer que seja. Algo está errado. Está errado. Porque você não é a pessoa completa em congruência com seus pensamentos, sentimentos, ações, correspondências, atitudes, crenças, valores, história passada e sua visão de futuro também. O que é história passada e como você pode estar em alinhamento com a sua história passada e apenas abordar essa história, se distanciar em vez de se entorpecer com isso... E agir como se eu não tivesse a história passada que eu tive. E o que acontece quando a gente não encara o passado? Bem, começamos a nos comunicar de maneiras que não são muito eficazes com outras pessoas. Não socializamos de maneiras que são necessariamente boas para nós. Eu posso estar bebendo muito, posso estar usando comida, estar usando sexo. Não importa o que seja, mas começo a me ausentar. E é isso que acontece. Quando eu não lido com o meu passado, eu me ausento de algumas maneiras. O passado não é tudo, mas contribui. Só temos que reconhecer que isso contribui de alguma forma para quem somos no presente. Mas não precisa ser o que define nosso futuro. Como alguém desenvolve um conjunto de crenças e valores que vão sustentar a sua vida? E se eles não souberem seus valores? Como eles podem criar isso? Um ponto de partida fácil é olhar para as pessoas que você admira. E dizer, o que é que eu admiro nessa pessoa? Que estilo de vida que ela tem que eu respeito? Em seguida, pegar esses valores para si, né? É tipo, como chegaram lá? Valer histórias. Leia biografias. Aprender os erros dessas pessoas, né? E não fazer aquilo. Exatamente. Mas não só aprenda os erros deles e não cometa os mesmos erros, mas aprenda o que eles tiveram que passar na jornada para evoluir. Primeiro, é olhar para fora para ver as pessoas que estão fazendo o que você quer fazer e sendo da maneira que você acha que quer ser. E então, é olhar para dentro e basicamente perguntar. A pergunta é, quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Como eu quero socializar? É. E então, você pratica isso. E então, suas palavras e ações correspondem aos seus valores também? Exatamente. A visão que você quer ter do seu futuro. Certo. Qual a melhor maneira de abordar a história passada? E se alguém já passou por uma história maluca e teve desafios diferentes em casa e relações, sofreu abandono ou bullying, como é que alguém enfrenta essa quantidade de dor e trauma? Eu chamo toda essa área de luto disfarçado. Vou dizer a vocês algumas maneiras de pensar sobre o luto disfarçado. Uma tem a ver com as palavras que usamos. Então, se estou dizendo a você, estou amargo, estou com raiva, e se é uma raiva de longa data. Estou ressentido, guardo rancor, sou pessimista, cínico, sarcástico contra essa mágoa. Qualquer palavra que... ciúmes, inveja, e para mim, tudo por baixo disso é luto. Luto de quê? Bem, novamente vou levá-lo para a segunda camada, um luto por algo que estou perdendo, o luto de algo que estou esperando, um luto por algo que estou desejando. E quando estou falando sobre luto, estou colocando pelo menos quatro desses oito sentimentos no mesmo saco. Novamente, não sei se as pessoas necessariamente falam sobre luto e meio que o destrincham, mas quando penso em luto, penso em tristeza, desamparo, raiva e decepção. e acho que no mínimo isso engloba o luto. Posso estar com raiva de alguma coisa, então até certo ponto, há luto. Então você pode pensar neles individualmente ou pensar neles coletivamente. E a maneira mais fácil de lembrá-los é que, em vez de ficar triste, estou tirde. Tirde. Certo. Triste, impotente, raivoso, decepcionado. Legal. Então, por baixo dessas, que chamo de palavras sinalizadoras de luto, está o luto. E o que é o luto? Eu penso nisso como a resposta emocional a alguma situação. Ok. Que está faltando algo, está chateado, com saudade, está com ciúmes, ou frustrado, ou algo assim. E... Então como é que a gente elimina essa dor? Não a eliminamos. Novamente, se você me permitir, vou dar um passo adiante. Há outra maneira de pensar sobre o luto, e isso é sobre o que você disse sobre nossas experiências de vida, é que quase todos nós já passamos por experiências em que recebemos algo que não merecíamos. Então pense nisso como coisas ruins. Caos, é abuso, bullying, ou merecíamos algo que não ganhamos. Então essas são as coisas boas. Faltou o elogio, faltou o suporte. Pessoas que não comparecem a eventos, encontros, apresentações, seja lá o que for, ou parabéns pelo progresso que você está fazendo. As excepções. Certo, isso tudo está faltando. É lamentar o que nunca foi. Então pense nos fatos e circunstâncias de sua infância e pense nisso do ponto de vista das oportunidades perdidas. Que isso poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. Essa não foi a minha experiência de vida e o luto pelo que não é agora. Então você pode não estar exatamente onde gostaria. Então há tristeza nisso. E então há tristeza sobre o que nunca pode ser. É muito luto. É muito luto. Mas isso nos leva realmente às nossas experiências de vida. E para mim, realmente existe uma maneira de resolver tudo isso. Como fazemos isso? A coisa mais importante, posso lembrar uma frase aqui, é que você deve querer ser capaz de entender o impacto e o significado que a experiência de vida difícil ou as experiências tiveram para você. E a chave aqui é é através do tempo. Então, novamente, a pergunta é quem eu me tornei? Por que passei por isso? Porque muita gente não pensa assim. Em vez disso, guardam rancor com o que aconteceu com elas. Em vez de dizer qual o significado que isso teve na minha vida ao longo do tempo, né? Eu acho que de certa forma, eles pensam. Bem, eles podem não querer fazer o trabalho em torno disso. Porque para entender isso, você tem que relembrar a dor disso. Então, vou só agir como se nada tivesse acontecido e vou colocar isso de lado. Isso é passado, não é nada. Exceto que você ainda está se tornando reativo. Altamente reativo porque você não lidou com o que quer que esteja acontecendo no passado. Então, esse seria um dos motivos. E por que mais as pessoas evitam? Acho que as pessoas não entendem que existe um mapa. Realmente existe. E qual é o mapa? Bem, primeiro é dizer, ok, eu tenho esse conjunto de histórias ou esse conjunto de experiências de vida que me moldaram. E no livro de que falo, meio que dou às pessoas um processo pelo qual devem passar. Deixe-me escolher apenas uma. Não todas. Não todas. Deixe-me escolher só uma. Então eu digo, certo, vou começar com qualquer que seja a experiência, como gritaram comigo por causa de algo e como isso me afetou ao escolher esse incidente. Então a primeira é reconhecer que você está sofrendo. A segunda é escolher algo para refletir. A terceira é fazer o que chamo de uma espécie de investigação mais profunda ou investigar mais profundamente. E o que isso envolve é. Então, isso para mim é realmente o núcleo disso. É aqui que você entende o impacto e o significado ao longo do tempo. Então, como isso me afetou? Eu me tornei mais gentil? Eu me retirei? Eu me desliguei? Comecei a ficar mais agressivo? Ignorei a autoridade? Rebelde, seja lá o que for. Me tornei muito sarcástico? Me tornei cínico? Comecei a me sentir mais vítima da vida? Há toda uma gama de possibilidades em termos de quem eu me tornei? Por que passei por isso? É interessante. Enquanto você diz isso, eu estou pensando, ok, quais experiências ou histórias da minha vida que me moldaram, né? Claro. Eu falo sobre isso no programa o tempo todo. Eu acho que muitas pessoas ouviram isso, que meu irmão estava na prisão quando eu tinha entre 8 a 12 e foi um lapso de tempo muito grande. Afetou a família, me afetou também. Eu não pude ter amiguinhos no bairro e tudo isso, né? E também presenciar o sentimento e a dor do meu irmão que ele estava passando e, de certa forma, me mudou para tipo, eu nunca quero estar nesse lugar. Certo. Eu vou me certificar de nunca fazer isso. E é por isso que eu nunca bebo álcool, eu nunca tive bêbado na minha vida, eu nunca fiquei chapado. Eu já tomei alguns goles, mas nunca fiquei doidão porque eu não quero ver onde é que isso me leva, sabe? Não vale a pena experimentar. Havia outras razões porque eu fazia esporte também, mas houveram histórias e experiências que me mudaram a partir disso que foram dolorosas, mas também positivas. O abuso sexual que eu passei está machucado e perdendo sonhos de praticar esportes profissionais e isso me levou a um caminho de anos de estresse e sobrepeso emocional, tristeza, perda de identidade. Com certeza. Mas se eu olhar para trás, como você disse, para refletir por um tempo em tipo, quais são os benefícios que isso me trouxe, né? E como isso me tornou uma pessoa melhor. Certo. Mesmo que eu não deseje que isso tenha acontecido, mesmo que não tenha sido bom ou justo e eu não quero que ninguém mais passe por isso, por essas experiências, como é que eu posso servir a humanidade em um nível superior às pessoas ao meu redor de uma maneira melhor, né? E a mim mesmo por causa disso. Certo. É um significado, um impacto e mudar de uma mentalidade de vítima para o quê? O que é que eu posso fazer com isso ao meu favor, né? Exatamente. Aconteceu, eu não posso mudar isso. Certo. Eu posso ser uma vítima a vida inteira e ficar de luto, ficar com raiva ou posso tentar fazer algo bom. Certo. E isso soa como uma das únicas coisas que você pode fazer. E mais pessoas que vemos decidindo. Vou ficar neste lugar de luto. Mas uma vez, eles nem reconhecem que é luto. Vão ficar com raiva, vão ficar ressentidos. Amargo ou guardando rancor. Ou, eu sou cínico, eles têm uma visão cínica da vida. Nada vai acabar bem para mim. Porque não deu certo ano passado, então por que eu acreditaria que sim? Assim as pessoas se perdem e ficam presas nessas mentalidades sem a consciência de que realmente existe uma saída. e eles não percebem questão de luto. Então, para mim, é tipo, vamos expor isso, vamos trazer isso à tona. O que está acontecendo é que você está vivenciando o luto. E existe sim uma maneira de entender o que foi a experiência para que você possa finalmente deixar isso e resolver e resolver e depois seguir em frente. Então, uma vez que você investiga mais profundamente e reflete sobre isso que é doloroso e assustador para caramba, qual o passo que vem depois disso? Você extrai o bem. Hum, certo. E para a sua questão, alguns momentos atrás é tipo, ok, sua pergunta foi, como posso servir melhor à humanidade porque passei por isso? Mas agora você está mudando. Agora você não está apenas dando sentido à sua história de vida, mas se sentindo mais completo, mais centrado por dentro, mais fundamentado por dentro, mais autêntico, porque você está assumindo a sua história de vida. Não se desvinculando Não se desvinculando ou agindo como se ela não existisse. Então agora você está criando sentido e Susan David falou sobre isso. que você está criando sentido para a narrativa da sua vida. Lori Gullaby fala sobre reescrever a sua história, não ter essa história prendendo você, mas reescrever para um lado positivo na sua vida. Certo. A Marisa Peer fala, conte uma mentira diferente. Sim. A gente se apega a essas mentiras que prendem a gente. Então, contar uma história diferente, contar de uma maneira positiva, não de um jeito que prenda você. Certo, certo. É, seja lá o que for. Exatamente. Então há muitas maneiras de sair disso. Assim, uma vez que você investiga mais profundamente, o que você quer fazer é extrair o bem. Quais foram realmente os benefícios? Mais uma vez, quem eu me tornei no bom sentido por causa do que passei? E então, para mim, esse é o processo que leva ao perdão. Hum. Então, como alguém aprende a perdoar as dores do passado? É passar por esse processo. É. Uma vez que você cria sentido, ele perde o controle sobre você, a influência sobre você. E uma vez que você encontra o lado bom, então você pode dizer, ok, eu me perdoo por essa experiência, porque eu vejo algo bom que veio disso. Se não teve nada de bom nisso, provavelmente seria difícil desperdoar. Bem, isso me leva a outro ponto, e isso tem a ver com a dificuldade de perdoar. O que eu reconheço com isso é que isso tem a ver com finalmente chegar a um lugar de aceitação dentro de si mesmo, de que você não pode desfazer o que foi feito. Você nunca pode desfazer o que foi feito. E você nunca pode fazer o que foi desfeito. Você nunca pode voltar e mudar. foi o que foi. É. Para que, então, a resolução se mova para aquele lugar de aceitação. Aceitando primeiro, então você pode começar a perdoar. Se o perdão é difícil antes disso. E, novamente, é se perdoar pelo que você sabia ou não sabia, e pelo que fez ou não fez, e o mesmo para outra pessoa. Então, é perdoá-los pelo que sabiam ou não sabiam, e pelo que fizeram ou não fizeram, ou disseram, neste caso. O que acontece se a gente passar por tudo isso e chegarmos num ponto de dizer, quer saber? Veria os benefícios de como me tornei uma pessoa até legal, ou eu aprendi essas lições, mas eu nunca vou poder perdoar o que essa pessoa fez comigo, ou com minha família, ou quão horrível foi isso, foi tão extremo que eles nunca poderiam imaginar perdoar aquela pessoa. O que é interessante sobre o perdão é que o perdão não tem a ver com a outra pessoa. Ele tem a ver comigo escolhendo viver minha vida mais no presente. E em paz. E em paz. Não continuar a voltar ao passado e dizer, isso ainda está me afetando, ainda está me afetando, e ainda está influenciando como estou vivendo minha vida no presente e como provavelmente viverei minha vida no futuro. O que acontece se a gente continuar a não perdoar o passado de 5, 10, 30 anos atrás? Ou mesmo, estamos vivendo com o nível de toxicidade dentro de nós que é desnecessário. Foi bom? Não. Estamos compactuando e dizendo, isso foi ótimo, o que aconteceu? Não. Estamos deixando as pessoas se safarem de alguma coisa? Não. Tem a ver com a nossa mudança para uma mentalidade de maior paz interior. É importante perdoar. É incrível porque nos últimos dois anos eu realmente acreditei que a paz é a minha maior moeda de vida. É poder estar num ambiente que é tranquilo. Eu vivi muitas emoções fortes e dramas, emoções baixas e tudo isso. Alegria e desejo e emoções fortes também, estresse, ansiedade, sobrecarregamento. uma montanha russa por muitos anos e eu pensava, por que isso está acontecendo? Porque a vida é ótima e depois desafiadora e sofrida, né? E eu acho que muito disso foi porque eu não aprendi a fazer isso em todas as áreas do passado que eu estava enfrentando e você disse para começar com uma experiência e refletir sobre isso também. mas eu sinto que quando conseguimos começar a fazer isso com uma experiência que nos machucou afetou a gente deixou a gente ressentido e cínicos quando a gente pode começar a percorrer a lista de coisas e fazer o processo a gente tem mais paz mais paz vai aparecer. Absolutamente sobre isso eu digo comece com uma experiência mas a partir daí se você conseguir continuar o processo e fazer isso para esses tipos de coisa com certeza É incrível porque a minha terapeuta e coach me fez começar com uma das primeiras memórias, né? O abuso sexual foi uma das primeiras lembranças que eu tive e isso meio que estabeleceu uma base inconsciente e subconsciente para ficar na defensiva para me sentir abandonado e abusado e aproveitado inconscientemente, né? Era apenas uma reação que eu tinha com as pessoas no geral. Sensação corporal É, e tipo eu senti algo eu vou reagir não tinha consciência nisso eu era uma pessoa alegre e feliz na maior parte do tempo mas se eu sentisse ah, alguém está se aproveitando e está abusando de mim eu não gosto disso era uma reação de eu vou reagir então ela me fez começar com aquela fase da vida e aquelas experiências e vamos começar aqui e aí ela disse ok, qual a próxima grande temporada da vida em que aconteceram coisas que podem ter te afetado e então eu tinha uma foto eu mostrei muitas vezes uma foto minha do meu celular de quando eu tinha 5 ou 6 anos um pouco mais e recentemente mudei para uma época onde eu tinha 10, 11 e tentando me reconectar onde é que eu estou de onde é que eu estava aqueles momentos de tempo reescrever a história reescrever o processo aquele estágio da minha vida desde a minha infância até onde eu estou agora ser capaz de estar em alinhamento e congruência com os meus valores minha vida refletindo sobre tudo isso para que com sorte eu possa continuar no estado de paz por maior parte do tempo e me aproximar dessa visão do futuro mais rapidamente em vez de permanecer no passado por mais tempo lá e estar realmente me permitindo estávamos conversando sobre isso antes manifestar coisas com muito mais facilidade fazer as coisas fluírem as coisas vêm porque você não está preso a uma bagagem emocional a um peso emocional do passado na empresa na narrativa então eu recomendo fortemente que as pessoas passem por esse trabalho e façam esse processo consigo mesmas não, não, vai em frente não, vai em frente pode ir ok eu estou falando demais não, não, não estou gostando da conversa as duas últimas peças do quebra-cabeça então o processo te move idealmente pode te mover para o perdão e novamente ter a compreensão de que o perdão é se mover para aquele lugar de paz interior libertando-se do passado então permitir que você se mova para o perdão ele também permite que você forje novas imagens de quem você quer se tornar para poder se libertar você se liberta da história da vida anterior e em seguida a próxima é forjar novas imagens de quem você quer se tornar criando uma nova identidade no futuro agora você pode dizer esse é quem eu era ou esse é quem eu tenho sido até agora e esse é quem eu quero me tornar e muito disso é é quase como se você tivesse que ter algum tipo de morte uma morte emocional de uma pessoa a quem você uma vez se apegou e sim eu não sei se matar é a palavra certa mas você precisa permitir que isso solte você dessa velha história dessa velha narrativa e dizer ok isso aqui é quem eu era mas essa não é a identidade que serve mais para mim exatamente e é difícil né muita gente carrega essa mala por muitos anos e não querem soltar suas malas não querem deixar porque se o fizerem precisam estar em um lugar que agora é mais livre mais vulnerável e mais aberto a conexões e mágoas então por que é difícil ser livre aberto e vulnerável é porque tem mais espaço para dor no geral muita gente não sabe o que fazer quando eles têm a imagem na minha cabeça é o vazio a tela então eles não sabem o que fazer em uma tela em branco é é desconhecido certo é assustador porque é novo e agora eu tenho que entrar no desconhecido pode ser a coisa mais saudável e feliz do mundo mas é assustador porque é uma coisa nova certo certo cara isso é muito fascinante então remonta a ter coragem de falar abertamente com consistência voltar a sentir os sentimentos desconfortáveis e ficar confortável com essa forma desconfortável de ser consistente verdade absoluta 100% isso é fascinante então tem mais alguma coisa aqui que eu estou deixando passar que no final do seu processo forja uma nova imagem de quem você quer ser então nesse ponto é começar a agir para entrar nessas imagens ok voltando às oito coisas que vão te ajudar a criar mais congruência para viver essa nova identidade pensamentos sentimentos certo então é como palavras ações levam a vida consistente para chegar nisso certo e quais valores eu quero incorporar que atitudes eu quero manter e então quais ações eu vou tomar por exemplo houve um tempo em minha vida que eu não me considerava muito generosa e eu fiquei tipo sabe de uma coisa na verdade quero incorporar mais isso eu pensaria diariamente ou talvez não diariamente mas consistentemente o que eu preciso fazer que me permita realmente incorporar mais isso então por exemplo se eu estava viajando isso significava que eu dava mais gorjeta ou me tornei mais generosa em meus elogios em doar meu tempo então tem todo tipo de jeito de ser generoso generoso em termos de compartilhar crescimento há muitas maneiras de fazer isso então novamente você pode escolher um valor pode escolher uma atitude escolher uma crença que deseja manter ou incorporar e então começar a realizar as ações que apoiam isso essa é a peça da congruência eu amo o que você está dizendo porque agir consistentemente é o meu lema é a razão pela qual eu cheguei onde eu cheguei é porque eu tive algumas coisas né então a primeira é uma missão significativa eu tenho clareza do que eu quero para o meu futuro eu quero aproximar agora para saber onde eu quero estar eu não acho que muita gente tem uma missão significativa eles não têm 100% de clareza sobre o que querem porque querem e isso é mais apenas do que suas necessidades e desejos mas também para contribuir e eu acho que sem uma missão significativa você está só reagindo à vida está fazendo o que te dizem ou está reagindo não está criando uma vida então você tem que ter uma ação consistente em direção a uma missão significativa e eu acho que a maioria das pessoas não está tomando ações consistentes às vezes agem então perdem a integridade porque não são consistentes ou às vezes são generosos mas não consistentemente então você não é congruente então isso não é para gente que é fraca de coração é para pessoas que desejam uma vida rica e gratificante que estão dispostas a passar por sentimentos desconfortáveis consistentemente até que se tornem mais confortáveis até que se torne uma segunda natureza porque você praticou isso mas é difícil alcançar isso para a sua questão você deve dizer isso é importante para mim eu quero isso deixe-me tomar a decisão e a escolha para fazer isso e é entendendo que você ficará desconfortável por um tempo e o que é realmente interessante para mim aqui Luiz é que eu realmente considero nossa capacidade de sentir e expressar sentimentos ou seja a comunicação como habilidades enormes habilidades então não é que devamos ser capazes de fazer isso porque temos um cérebro e podemos falar ah não você tem que desenvolver habilidades não é baseado em habilidade então nós melhoramos através da prática e é por isso que grandes líderes são grandes líderes porque aprenderam a desenvolver essas habilidades a inteligência emocional deles geralmente é tão habilidosa porque eles praticaram por uma década sobre como ter conversas difíceis e significativas edificantes e avançadas eles eles criam esse impulso para ir para frente não criando uma barreira e é por isso que líderes podem construir negrócios ou criar certos movimentos ou o que quer que seja porque eles têm uma habilidade de se expressar de maneira consistente então o que é esse método de 90 segundos porque o título do livro é 90 segundos para viver a vida que você quer viver você criou essa coisa de retenção um amigo meu me chamou disso e eu fiquei tipo ok funcionou eu não fiz isso eu disse muito obrigado acho que vou usar isso o que é esse processo de 90 segundos como é certo então o livro é 90 segundos para uma vida que você ama pense nisso como uma espécie de método e uma espécie de tempero secreto para se inclinar para sentimentos desagradáveis mas vou te dizer que é no subtítulo do livro que está toda mágica e o subtítulo é como dominar seus sentimentos difíceis para cultivar confiança resiliência e autenticidade duradouras a mágica está nos oito sentimentos mas a redefinição de Rosenberg é pense nisso como uma fórmula para se inclinar então essa é uma escolha oito sentimentos 90 segundos essa é a fórmula a escolha é a consciência em vez da evitação uso de substâncias telas sexo pornografia comida a lista continua a autocrítica severa para mim é uma distração a ansiedade é uma distração fazer mudanças geográficas é uma distração ter sentimentos sobre ter sentimentos é uma distração certo qualquer coisa além da consciência disso é uma distração então meu convite é para que as pessoas estejam conscientes e em contato com a sua experiência de momento a momento tanto quanto possível e é isso que estou pedindo as pessoas que estejam cientes do momento presente estar ciente da sua experiência no momento presente em vez de evitar eles são tristeza vergonha desamparo raiva vulnerabilidade constrangimento decepção e frustração vulnerabilidade constrangimento decepção e frustração e então a parte de 90 segundos é realmente específica sobre se inclinar e falamos sobre aspectos disso mas se eu fizer isso em sequência a primeira coisa a entender é que somos um todo interconectado mas a verdade é que nosso cérebro está sempre alimentando nosso corpo com informações nosso corpo está sempre alimentando nosso cérebro com informações somos um todo interconectado não estamos separados mas somos treinados para estar separados defendemos o pensamento analítico em vez do sentimento é que é onde as pessoas muitas vezes descrevem onde está a mente subconsciente então essa é a primeira coisa a entender a segunda já mencionei é que a maioria de nós passa a saber o que sentimos emocionalmente através da sensação corporal então novamente por que isso é importante o que me ocorreu foi que não é que não queremos sentir o que sentimos é que não queremos sentir a sensação corporal que nos ajuda a saber o que sentimos também tem uma ótima história sobre isso se você estiver interessado voltarei mas a terceira parte disso é a ideia dos 90 segundos e não são os meus a doutora Jill Bolt Taylor escreveu um livro chamado A Ciência que Curou Seu Próprio Cérebro isso sim ela era tipo neurocientista exatamente era de Harvard uma neurocientista treinada que teve um derrame e levou oito anos para sair desse derrame mas ela tinha uma capacidade de consciência e a colocou para trabalhar e o que ela percebeu é que quando um sentimento é acionado há um fluxo de bioquímicos em nossa corrente sanguínea que ativa as sensações corporais das quais estamos falando e esses mesmos bioquímicos saem da corrente sanguínea em aproximadamente um limite superior de 90 segundos então você pode ter esse constrangimento e essa vermelhidão ou o que quer que seja pela opção cutânea esse sentimento por causa de uma situação certo isso passa primeiro pelo cérebro vem da mente que se conecta ao cérebro e então descarrega através do sistema nervoso em ambas as direções de baixo para cima e de cima para baixo então pode ser o corpo se conectando ao cérebro porque o corpo mantém a partitura ou o livro pode ser como se eu visse algo pense em algo e aí eu sinto algo em ambas as direções e o que eu estou ouvindo você dizer é que leva cerca de 90 segundos para você sair certo se você for capaz de reconhecer isso e passar pelo processo e ficar presente e novamente respirar como você se mantém presente a respiração é a chave então eu gosto de falar sobre isso do ponto de vista de pensar em caminhar ao longo da orla e as ondas do mar indo e vindo é como se elas surgissem não importa o grau de tumulto podem ser ondas turbulentas ondas médias ou ondas moderadas e então elas podem ser ondas realmente leves mas não importa elas chegam até a costa parecem ficar por um momento e então se abaixam pense no mesmo processo ocorrendo em termos dessas ondas de sensações corporais estamos falando de uma ou mais ondas uma ou mais ondas de sensação corporal de curta duração para permanecer presente ao sentimento o desafio é que se você resiste tanto ao sentimento e é tão doloroso ou desconfortável 90 segundos podem parecer 90 minutos correto é tipo eu só quero ficar longe disso eu vou pegar uma bebida eu vou comer alguma coisa eu vou assistir filmes adultos eu vou comprar alguma coisa eu vou trabalhar mais para não sentir esse sentimento correto havia mais alguma coisa nesse processo então novamente a chave para mim é meio que juntar tudo é você querer poder se manter presente então é escolher uma consciência e ficar presente a uma ou mais ondas de sensações corporais de curta duração ou navegar nessas ondas e entender que o que você pode fazer é só pausar respirar e meio que pausar para que você permita que sua respiração seja como aquela onda do mar e isso vai te ajudar a ficar presente ao sentimento e se você fizer isso então nesses momentos de pausa se você realmente quiser começar a dominar ainda mais então o que você começa a fazer é refletir e você começa a dizer bem o que me incomodou poxa existe algum padrão na minha reação isso está ligado a alguma coisa no meu passado assim dependendo da profundidade da reflexão você pode permanecer com esse processo e então começará a obter insights sobre sua experiência quanto mais você ganha percepções mais você é capaz de desenvolver o domínio sobre seus sentimentos domínio é isso que eu estou procurando por que você acha que é preciso um colapso extremo na vida para as pessoas poderem começar um processo de cura versus tipo a vida é realmente dolorosa de forma consistente e eu não vou mudar entende o que eu quero dizer às vezes tem que ter um divórcio uma quase morte uma separação perda de caridade para que as pessoas acordem e começam a fazer o processo em vez de cara estou vivendo cinco de dez na vida e a vida é dura a vida é uma droga mas não é o suficiente para eu querer fazer esse trabalho essa é uma pergunta muito interessante e me faz lembrar e não me lembro dos detalhes da minha vida mas o que eu percebi é que se um determinado problema acontecesse na minha vida e eu não o abordasse aumentaria em intensidade e abrangência e não tenho ideia como disse não me lembro dos detalhes mas lembro que se eu olhasse para trás percebi que poderia ter lidado com isso antes e não o fiz e aí cresceu e pior ficou maior e mais doloroso então parte disso é que não prestamos atenção nessas oportunidades anteriores para lidar com o que está acontecendo e nós dizemos ah, não está doendo o suficiente eu posso lidar com isso ou não queremos lidar com quaisquer sentimentos desagradáveis e outros qualquer que seja a experiência vamos evitar esses sentimentos até que seja tão doloroso que a gente quebra certo o ponto de crise é o despertar e assim não importa em qual nível esteja ocorrendo digamos que esteja ocorrendo neste nível em vez desse nível ou nesse nível de crise se você puder estar ciente de que está sendo pego em um padrão desde o início então lide com isso aqui embaixo porque você sabe que a verdade da vida é que você vai ficar maior à medida que você avança é, ele vai se expandir mas quantas pessoas realmente lidam com o evento lá embaixo quando ele está apenas começando qual a porcentagem você acha ah, qual é um número tipo 5, 10% não sei é baixo porque as pessoas com quem você trabalhou ao longo dos anos a maioria delas não vem até você e dizem eu estou me sentindo um pouco desanimado eles vêm quando tem uma crise geralmente ou chega a ponto de preocupar torna-se algo que agora está consumindo eles sim, certo cada pensamento o sentimento e é essa dor que poderia ter sido evitada anos atrás então eu não lidei com isso mas agora eu tenho que lidar com isso então acho que Joe Gottman fala sobre as pessoas estarem casadas de 6 a 7 anos antes de e tendo um problema rolando por todo esse tempo até resolverem ok, agora temos que lidar com isso 6 a 7 anos estamos em um ponto de ruptura eles vivem desconectados ou ressentidos ou sem amor ou afeição por 6, 7 anos e tipo ok, todo Natal pensamos nisso aniversário está ficando cada vez pior agora é o momento que a gente tem que fazer alguma coisa certo mas a chave aqui é que os pontos em que escolhemos lidar com isso e novamente a ideia de que estamos percebendo cedo em vez de deixar isso acumular e intensificar estamos sentindo isso estamos sentindo isso cedo e percebendo e deixando mas seja como for no ponto em que você começa a lidar com isso pense nisso como uma abertura para o seu crescimento e não se envergonhe por quanto tempo você levou para chegar exatamente eu levanto a mãe e digo que permaneci em situações dolorosas por muitos anos muitas vezes e eu fico pensando tipo cara me empolgo com isso fico refletindo sobre minha vida e o tanto de tempo que eu fiquei em situações de dor até que ficou pior permaneci em relações por anos que eu sabia que eu não deveria estar lá mas eu tinha medo de sentir um desses oito sentimentos ruins e de falar abertamente e é uma loucura pensar agora como conceito é simples mas ele pode ser muito desafiador se eu sentar lá e pensar poderia ter evitado tantas experiências dolorosas relações se você quiser chamar de economizar anos da sua vida em relacionamentos apenas me expressando e dizendo de um lugar positivo gentil e bem intencionado tipo olha não está funcionando para mim ou isso é algo que me afeitou como é que a gente pode fazer isso de uma forma amorosa mas meus valores permanecem da mesma maneira eles não estão alinhados a gente pode chegar num acordo mútuo o que a gente pode criar e a capacidade de se afastar de um relacionamento e sentir a dor a tristeza em vez de permanecer nele porque é familiar exatamente é uma loucura a gente faz isso com a gente mesmo que a gente tem medo desses oito sentimentos desagradáveis cara isso é algo muito poderoso quer dizer eu gostaria de saber disso mais cedo mas eu espero que as pessoas que estão ouvindo saibam e que estejam absorvendo esse conhecimento e levando isso bastante a sério fazendo anotações como eu e começando a pensar onde é que eu estou na minha vida eu estou me permitindo que coisas aconteçam onde eu não estou falando abertamente é nisso que eu gostaria que as pessoas pensassem como é que eu posso processar de uma maneira diferente me comunicar de uma certa forma não vai ser fácil no começo sim as primeiras vezes é vulnerável embaraçoso não quero fazer isso humilhante tanto faz a tendência é querer recuar mas deixe que esse seja o sinal para seguir em frente se mude caramba quero te perguntar sobre confiança porque você disse no começo que que existem cinco chaves para uma confiança inabalável você podia falar sobre isso nós conversamos sobre duas coisas enormes tocamos na terceira mas para mim e novamente há mais do que isso mas eu diria que há cinco realmente cinco coisas principais que merecem atenção a primeira sobre a qual temos falado o tempo todo é ser capaz de experimentar e superar os sentimentos desagradáveis então eu defino confiança como a sensação profunda de que você consegue lidar com o resultado emocional de tudo que enfrenta ou busca pode falar mais uma vez é a sensação profunda de que você consegue lidar com o resultado emocional de tudo que enfrenta ou busca então qual é o resultado emocional os oito sentimentos desagradáveis ser capaz de experimentar e passar através desses oito sentimentos desagradáveis é o aspecto fundamental da confiança esse é o ponto de partida se mover através de sentimentos desagradáveis experimentar e passar através a segunda é falar abertamente provavelmente existem maneiras de provar isto neste momento mas acho que nossa capacidade de falar abertamente muda nossas moléculas nossas células literalmente sistema nervoso sim eu acredito nisso temos esse senso de nós mesmos internamente isso se torna super cola para a confiança é você constrói muita confiança porque tem a capacidade de falar abertamente e lidar com esses sentimentos e o que é interessante é que você e duas coisas aqui não é que você se conheça e depois fala não é que você tenha confiança e depois fala na verdade é enquanto você fala e é falando que você ganha confiança então funciona o processo funciona na outra direção e o interessante é que você passa a se conhecer melhor quanto mais você fala mais você realmente conhece o que você acredita e isso você está assumindo suas crenças mais uma vez e falar abertamente de uma maneira gentil positiva e bem intencionada voltar à minha juventude e aos anos do ensino médio é tipo eu soube em algum momento que eu nem sabia qual era minha própria opinião é e você pode ir e voltar em uma opinião é tipo como é que eu não sei minha própria opinião eu era super tímida e não falava vim a saber mais sobre quem eu era e no que eu acreditava enquanto falava ao agir de maneira consciente neste caso a peça da fala falar consistentemente se expressar certo o terceiro então é agir e agir é semelhante a falar não é que você esteja confiante para agir queira aprender uma habilidade qualquer que seja tocar piano jogar tênis não importa o que seja ou praticar a comunicação é sobre assumir o risco agir e então você ganha confiança é eu estou aprendendo espanhol agora mas digo aprendendo é como se eu ainda me sentisse iniciante depois de dois anos praticando diariamente certo eu não tenho confiança ainda né para falar certo mas eu tenho mais confiança do que quando comecei e vai levar tempo para agir e praticar né certo a terceira coisa é agir porque novamente isso vai solidificar ainda mais a quarta é parar ou acabar com a autocrítica severa o último é aceitar elogios realmente aceitar e absorver os elogios quantas pessoas no mundo se criticam consistentemente eu diria que a grande maioria de nós faz isso por quê? aqui está a coisa interessante eu olho para a nossa autocrítica é um problema em si mas não vejo exatamente dessa maneira acho que nossa autocrítica é um sequestro de pensamento dos oito sentimentos desagradáveis isso é um desvio espiritual essencialmente é como desvio para não enfrentar os oito sentimentos só me deixe criticar certo vou dar um exemplo e se você quiser podemos destrinchá-lo é eu estava fazendo uma entrevista mas dessa vez foi pelo zoom e eu podia ouvir a pessoa que ia me entrevistar ele não podia me ouvir ele estava dizendo algo ruim para si mesmo? bem, dava para ver ele começando a mexer no computador e ver se conseguia fazer o som funcionar meio que rastejando debaixo da mesa tentando ligar algo exatamente ele está fazendo as conexões mas enquanto faz as conexões eu ouço dizer estou tão envergonhado e sem nem pensar nisso então envergonhado é um dos oito excelente ok e estou relaxando eu tenho tempo e sou muito fácil de lidar de qualquer maneira mas ele continua estou tão envergonhado e logo depois disso sem nem pensar ele diz eu sou tão burro eu sou um idiota agora dura a autocrítica qual é a diferença? constrangimento não somos nós que mandamos no que sentimos ou se sentimos uma vez que esteja em nossa consciência podemos administrar estou com raiva ok não quero deixar escapar coisas que são ruins para as pessoas quando estou com raiva vou respirar ok mas estou ciente disso mas algumas pessoas agem e não tem essa lacuna entre o pensamento e a resposta ou reação o interessante aqui é que para mim o como e o que pensamos nós estamos no comando não estamos no comando do que sentimos ou se sentimos mas do que pensamos estamos no comando se sentimos algo nós somos responsáveis por isso porque pode ser apenas uma resposta mas uma vez que pensamos podemos mudar isso nós somos os responsáveis pelo pensamento o que eu assisti e novamente surgiu de uma experiência quando eu estava trabalhando com um cara trabalhando na dissertação dele fui psicóloga da equipe da UCLA por um período de tempo ele estava trabalhando na dissertação ele estava muito muito frustrado mas ele estava falando sobre a frustração e a frustração era muito difícil para ele ok, entendi mas então eu o ouvi começar a mudar para me sinto inadequado sem valor indigno e na minha cabeça é tipo como ele passou de frustração para inadequação ou de frustração para indigno então me dei conta de que se pensarmos nisso como se sentir mal estou me sentindo mal se estou frustrado agora ele está criando o mesmo tipo de sentimento ruim mas agora ele está no comando disso porque ele está no comando do que está pensando certo foi quando me dei conta de que autocrítica severa é na verdade um sequestro de pensamentos de sentimentos desagradáveis e então acho que mais pessoas começam a pensar sou tão burro sou tão idiota ou que coisa idiota ou nunca serei capaz de fazer isso a lista é interminável em termos de quão maus podemos ser para nós mesmos que estamos fazendo isso porque não queremos lidar com sentimentos desagradáveis ocultos cara eu sinto que por décadas eu dizia coisas ruins para mim mesmo tipo você é tão idiota e burro como é que pode vencer esqueça né dizer todas essas coisas para mim eu sou grato por não fazer mais isso mas foi preciso praticar por um tempo para me curar e meio que passar por esse processo o que acontece com a gente quando estamos em um estado severo e crítico e consistente com nós mesmos bem nós tornamos tudo tóxico não sei se disse isso antes mas um amigo meu gosta de dizer que o que não se torna emocional se torna físico agora estamos afetando nosso corpo físico sabemos que nossa autocrítica esgota nosso sistema imunológico existem estudos que podem mostrar a diferença entre alguém que é otimista positivo gentil e há uma grande diferença entre o sistema imunológico de alguém quando se comporta dessa maneira ou pensa dessa maneira e quando alguém é mal consigo mesmo é como se você estivesse esmagando suas células cada célula ouve você agora você está se movendo para um estado esgotado e tóxico é se o corpo vai ficando velho vai envelhecendo não é saudável não tem tanta energia mais esforço para fazer as coisas todas essas coisas que você tem que fazer o que é realmente interessante para mim também Lewis é que a maioria das pessoas pensa que sentimentos desagradáveis e críticas duras são iguais eles não são iguais nenhuma prova aqui nenhuma pesquisa mas do ponto de vista observacional eu realmente acho que nossa autocrítica é o que nos leva à depressão e muitas vezes nos leva à tendência suicida uau porque estamos dizendo coisas tão ruins para nós mesmos de maneira consistente se você remover palavras e coisas maldosas às críticas você vai sentir muito mais paz né exatamente é muito louco mas as pessoas estão presas nesse ciclo de autoflagelação que acontece sempre que elas cometem um erro ou não são perfeitas ou se decepcionam ou sentem que seja lá o que for machucam alguém reagem tipo você é idiota como é que você pode fazer isso você é burro você é bobo esse tipo de coisa certo você é feio você é isso você é ruim todas essas coisas o que a gente pode fazer quando há uma decepção então em vez disso nós experimentamos o constrangimento a decepção e cavalgamos essas ondas de sensações corporais de curta duração experimentar por 90 segundos uma ou mais vezes certo você apenas continua voltando essa é a chave você fica com a experiência pense nisso como uma inversão de curso certo e você pensa tudo bem agora você está se pegando fazendo uma dura autocrítica eu vou te dizer que a autocrítica severa ocupa muito espaço mental muito espaço mental e emocional ao mudar isso você terá algum espaço em aberto a criatividade entra a conexão vem de dentro para você e para os outros e então o que você quer fazer é quando você se encontra envolvido na dura autocrítica você para e pensa o que foi que eu estava vivenciando antes disso pouco antes de me deixar levar por esse tipo de pensamento para poder entrar em contato com o que foi difícil para mim saber difícil para suportar difícil para pensar ou para sentir e normalmente será um ou mais desses oito sentimentos permaneça com isso dê sentido a isso respire processa e saia dessa e também a compreensão e no meu mundo a diferença entre esses sentimentos desagradáveis e a dura autocrítica é pensar nisso como quando vivenciamos algo que é desagradável é desagradável é uma proporção de um para um mas nós moramos na Califórnia e a Califórnia tem terremotos se as pessoas estão familiarizadas com a escala Richter uma diferença de um ponto não é uma diferença de um ponto é uma diferença de dez vezes pense nisso em relação a autocrítica severa quando você está envolvido nisso não estamos falando que isso é o mesmo que sentimentos desagradáveis não é isso mesmo e há uma diferença entre autocrítica severa eu diria e um feedback consciente tipo ok cheguei atrasado para essa reunião estraguei tudo o áudio não estava funcionando no zoom é uma informação que eu não estava preparado como é que eu posso me preparar melhor mas não é o fim do mundo talvez eu tenha decepcionado alguém aqui nesse momento e isso não seja bom mas tudo bem significa que eu preciso estar mais presente no futuro e agora eu tenho um checklist e tenho um processo e eu vou melhorar isso é só um feedback não precisa ser um fracasso e direi algumas coisas diferentes aqui a dúvida ao me questionar é uma versão mais sutil e insidiosa de uma autocrítica severa certo e se ouço alguém dizer sou uma decepção e isso é uma autocrítica severa as pessoas em vez de dizer estou desapontada se torna eu sou uma decepção ou falhei em algo se torna sou um fracasso é uma vez que você compra aquilo e diz eu sou isso é muito duro certo não é tipo estou desapontado por ter decepcionado uma pessoa por ter feito isso por ter feito aquilo a pessoa fala eu sou uma decepção sou um fracasso é difícil sair disso se você reivindicar isso como identidade então tipo eu sou e usar essa palavra essa identidade vai ficar com você até que você quebre isso e crie uma nova é difícil sair disso e construir confiança se você estiver numa identidade dolorosa essa é a etapa 4 então qual era a 5? a etapa 5 tinha a ver com realmente absorver elogios receber elogios absorver porque é desafiador para as pessoas receberem presentes elogios apoio por quê? uma parte disso tem a ver com sermos capazes de ficar bem com o lado dependente de nossa natureza e que realmente está tudo bem em receber e francamente a maior experiência da vida vem quando podemos fazer as duas coisas podemos dar e receber é daí que vem a grande parte da riqueza da vida isso é uma parte disso a segunda é que fomos socializados para não recebê-los por quê? primeiro acho que temos a sensação de que as pessoas nos verão sob uma luz negativa então não nos encaixaremos e não pertenceremos e então isso só vai levar a conexões desagradáveis ou difíceis com os outros mas eu realmente diferencio ou faço uma distinção entre toda essa ideia de arrogância e o que eu consideraria essa estima saudável ou essa confiança saudável arrogância é sair de um lugar de inadequação ou de um sentimento de inferioridade e então eu vou precisar te dizer 17 vezes o quão bom eu sou porque eu não estou sentindo isso e agora começamos a pensar que essa pessoa é presunçosa ou arrogante quando na verdade está refletindo o contrário de volta para você eles não estão se sentindo muito bem e é por isso que sentem que precisam contar a você o tempo todo eu quero fazer essa distinção quando as pessoas se sentem realmente bem consigo mesmas e aceitam os elogios receber o elogio realmente permite que você atualize e eleve seu senso de identidade e autoimagem eu notei isso é que isso te ajuda a forjar essa nova história de si mesmo e se você não permite que elogios entrem então você não necessariamente tem ou não está fazendo uso da nova informação você não está recebendo as informações que confirmam os valores e a pessoa que você quer ser uau você está bloqueando isso diz não mas ao mesmo tempo está dizendo eu quero ser essa pessoa no futuro mas eu não estou me permitindo que isso aconteça agora certo pense em um elogio você não está sendo congruente de certa forma não está sendo congruente isso mesmo uau pense nos elogios como um reflexo de você de volta para você é a essência de estou segurando um espelho para te mostrar de volta para você e se eu destacar esse elogio não estou apenas descartando a minha realidade estou descartando a sua realidade de de mim se eu rejeito você dizer isso então estou dizendo que esse não sou eu eu não estou dizendo descarte sua realidade é a sua realidade está errada e eu não mereço isso fazemos todos os tipos de maquinações em torno disso estamos de volta a autocrítica severa é como se fôssemos responsáveis por nosso merecimento e valor mas isso é uma questão totalmente diferente claro se alguém está te dando um elogio genuíno isso vem de uma experiência sua e de uma experiência com você se você está descartando a realidade você está dizendo não não aceito e diminuir com ah não foi nada foi só sorte simplesmente aconteceu e você descarta a verdade agora está descartando a sua realidade e a da outra pessoa você está descartando seu esforço sua ação sua consistência e tudo isso sim tipo ah não foi nada exatamente eu realmente percebi que os elogios permitem que você atualize e melhore sua autoimagem isso é legal então se você começa a receber um monte de elogios sobre o mesmo tipo de coisa e você não se vê sob essa luz então é tipo ou espere um minuto todo mundo está me dizendo isso talvez eu precise dar uma olhada nisso e realmente reconhecer que isso é parte de mim ou de quem eu sou é assim que apareço e então você não está preso na velha imagem de quem você era agora você pode fazer uso disso é tipo ou ok posso entrar neste novo lugar e me ver sob uma luz diferente ou me experimentar sobre uma luz diferente de que ah posso ser capaz disso ou já demonstro a generosidade ou a bondade acho que isso faz uma grande diferença frequentemente recebo a pergunta bem e a presunção isso não vai te tornar metido certo e como eu faço para permanecer humilde e receber elogios sem fim certo bem exatamente como é que eu continuo o pé no chão servindo não só tipo ah eu sou o cara ou a mulher ou o que quer que seja certo há duas respostas para mim uma delas é que penso em humildade como dizer a verdade sobre quem você é ua interessante o que isso significa se você pensar em arrogância em relação à humildade certo eu estava fazendo isso durante uma palestra em determinado momento e eu fiz três perguntas tinham a ver com minimizar suas habilidades descartar elogios descartar suas realizações desvalorizar tudo isso e então eu olhei para o público e disse isso é arrogância sério minimizar suas habilidades é arrogância quem é você e o que te deu o direito de descartar quem você é interessante isso é arrogância interessante humildade então seria dizer a verdade sobre quem você é se você é um cantor de ópera realmente habilidoso um pianista habilidoso é ótimo no tênis é uma pessoa gentil e generosa se você é o dono da verdade não precisa me dizer 17 vezes você pode me dizer uma ou duas vezes sim sou muito bom nisso ou sou realmente excelente nisso mas as pessoas receberão isso como verdade e não pensarão nisso e minha experiência é que quando as pessoas se sentem bem consigo mesmas elas não precisam contar as pessoas não apenas vivem bem absolutamente ou vivem o bem com certeza e qual a melhor forma da gente receber elogios qual a abordagem que a gente pode ter sendo autênticos que não pareça arrogante ou a rejeição de algo qual a melhor resposta dois comentários primeiro um obrigado ou obrigado fico feliz que veja isso e o segundo na verdade foi emprestado de Lisa Nichols e é isso eu recebo isso seria obrigada eu recebo isso hum gostei disso e se você não teve tempo para absorver no meu mundo os elogios são atemporais hum o que isso significa pense nos elogios que você recebeu dados e dispensados agora volte e gostaria que você se perguntasse uma ou duas perguntas sobre isso uma é quais são os elogios que você recebeu que você dispensou e eu faria as pessoas anotarem isso e você pode voltar no tempo que quiser certo infância você pode e quem você teria se tornado se realmente tivesse se permitido aceitar esses elogios naquela época e quem você pode se tornar agora ao aceitá-los para mim os elogios são uma parte super importante de toda essa experiência de confiança isso é inspirador eu estou inspirado por isso John seu livro eu quero que todo mundo adquira 90 segundos para a vida que você ama como masterizar coisas difíceis e cultivar sua última confiança resiliência e autenticidade e eu acredito que a dúvida é o que impede a gente de viver uma vida boa duvidar da gente do nosso passado do nosso futuro só estar em dúvida a gente não pode ser rico o quanto a gente quer ou bonitos o quanto a gente quer como experiência de estar perto quando a gente duvida da gente as pessoas não querem tanto estar numa relação com alguém que está constantemente duvidando de si duvidando de tudo eu acho que a dúvida é a assassina dos nossos sonhos concordo e para eliminar a dúvida a gente precisa aprender a construir confiança e você deu um incrível processo de cinco etapas para isso e novamente é um conceito fácil mas pode ser muito desafiador para muita gente e eu acredito que essas etapas vão tornar o processo mais suave para experimentar os sentimentos desconfortáveis necessários você tem que experimentar você tem que ficar confortável e confiante em enfrentar e vivenciar isso então eu recomendo muito isso e eu tenho umas perguntas finais mas antes eu quero te perguntar quero te agradecer pelo seu compromisso em entender pessoas em desvendar ciências das emoções pelas quais as pessoas passam de uma maneira que é prática para mim foi fácil de entender esse processo eu sei que você levou décadas para poder estar nesse lugar e experimentar não apenas individualmente mas também com milhares de pessoas face a face ouvindo suas histórias problemas estresses e dores de muitas formas diferentes um monte de diferentes caminhos eu agradeço você por seu trabalho sua capacidade de falar abertamente se comunicar de maneira eficaz para que eu possa entender e que outros possam entender o que você está fazendo e é incrível me conectar com você igualmente eu realmente aprecio isso obrigado e recebo exatamente obrigada eu recebo a pergunta mas antes de chegar às duas perguntas finais eu quero garantir que as pessoas te sigam nas redes sociais é Dr. Johan Rosenberg nas redes sociais e também o principal lugar onde é que você está mais presente Dr. Johan Rosenberg ponto com ok no seu site nas redes sociais compre um livro 90 segundos para a vida que você ama vai ser um divisor de água se você conhece alguém com falta de confiança que está sofrendo dá esse livro também como é que a gente pode ser útil para você além disso para mim realmente Luiz trata-se de publicar o trabalho para mim é sobre os tipos de coisas que me ajudam a passar esse tipo de mensagem claro como eu disse tive a oportunidade de experienciar repetidas vezes a diferença que isso faz na vida das pessoas e então para mim trata-se de ser um serviço maior legal vamos divulgar em um grande estilo essa é a pergunta que eu faço a todo mundo no final se chama as três verdades imagine um cenário hipotético que é o seu último dia na terra daqui a muitos anos você viveu a vida que você quis criou tudo realizou tudo mas por alguma razão tem que levar seu trabalho com você no último dia então ninguém tem mais acesso ao seu livro a essa conversa TED Talks tudo se foi mas você pode deixar para trás três lições para o mundo três coisas que sabe que são verdade que você quer compartilhar e deixar para o mundo e essa é toda a informação que teríamos de você quais seriam suas três verdades a primeira seria pensar falar e agir na direção que você deseja que seus resultados estejam a segunda seria ser congruente podemos ir para os quatro primeiros podemos ir para todos os oito e pode ir além de oito mas você quer que seus pensamentos sentimentos palavras e ações combinem no mínimo do mínimo e se você conseguir que seus pensamentos palavras e ações sua história passada e a visão para o seu futuro se você puder fazer com que todos combinem ainda mais você será ainda mais alinhado na vida você está em um foguete para o que você quer exatamente esse seria o segundo a congruência seria o segundo e então o terceiro teria a ver com falar abertamente seria entender que o propósito de falar e novamente é falar de um lugar gentil e bem intencionado eu diria internamente a si mesmo e externamente com os outros que sua capacidade de fazer isso e a importância esse propósito por assim dizer é fazer você crescer e é uma das melhores maneiras de evoluir ao longo da vida e não apenas ter uma conexão mais profunda dentro de si mas permite que você tenha as conexões mais profundas e enriquecedoras com os outros verdades poderosas eu sou fã delas e minha pergunta afinal qual a sua definição de grandeza sabe eu disse anteriormente em termos de um mantra pessoal essa ideia de que quero ver até onde posso ir na vida e então uma das minhas definições ou uma definição de grandeza para mim tem a ver com a boa disposição de intervir e buscar algo não importa como seja essa jornada e assim como posso dizer muitas vezes decepcionamos nossos caminhos até o sucesso mas é para buscar as coisas que realmente queremos buscar na vida e nos permitimos nos expressar tão plenamente na vida quanto possível Joanne muito obrigado muito poderoso inspirador estamos em um grande marco de virada na história isso não deve ser minimizado ou mal interpretado quero dizer pela primeira vez os problemas que mais nos desafiam são problemas que não serão resolvidos com soluções nacionais isso